O que está valendo? O que está valendo? Aprendi muita bola, exagera na jogada individual, devido a total O que mentira? Olha lá, no fundo da rede Começa o clã do YouTube, abre o placar Consiga comigo no replay Olha lá Estou sentindo que ele está aqui no jogo, segura que eu quero ver, para dentro dele Olha o perigo Serudio com sem sombra Figo Esse jogador fica lá no meio, né? Vem que não ganhou o gol! É craque de bola É do pico, é do senhor da bola Confira comigo no replay Que jogador Lateral Lateral Lindo lance Tiro de meta Escola de cabeça Taureta Olha o perigo Escola de cabeça Tiro de cabeça Tiro de cabeça Tiro de cabeça Tiro de cabeça Fiz A CIDADE NO BRASIL